Hora de Sexy 28 aqui no programa. Sexy 28, a gente fala de lingerie, de moda praia, de saída de praia, não é, Nath? Sim. O que veio hoje, moda praia? Hoje a gente traz as tendências de praia 2018. Vamos gostar, gente. Olhem que são de lindas as peças. Vai falando, Nath? Sim. Esse é um body com a tendência do engana mamãe, né? E ele, depois na foto, a gente consegue ver que ele tem uma tendência a crochê. Ai, tá lindo. Então ele parece que ele é costurado. E ele pode ser usado como body ou como um maiô também, não é? Sim, como esse que eu tô usando também, com calça jeans, com blazer. Não, agora, olhem isso aqui. Essa tendência dos metalizados. Que é isso aqui. Que ele vem nos bodies e também vem nos biquínis. Bárbara. Me diz uma coisa, Nath, pra comprar Sexy 28. Por enquanto a gente vende pelo Instagram. Esse também é a tendência dos metalizados e das franjas, né? Que lindo. Esse é muito bonito. Todo dia tem postagem nova, tem novidade no Instagram. Sim, a gente tá vendendo pelo Instagram e esse mês lançou nosso site. Ah, que legal. Então a gente vai lançar aqui em primeira mão. Esse é a tendência dos transpassados e também com os metais em todas as peças. Que também são banhados a ouro, não descascam. Olha que lindo, gente. Bonito. E aqui? Esse a gente traz a tendência do busto ele mais estruturado. Ele é um cortininho estruturado esse aqui, não é? É um cortininho estruturado que não tem o bojo removível. E aqui nas franjinhas ele tem alça dupla. Então dá mais um conforto. E tem a opção tanto tanga quanto fio. E me diz uma coisa, Nath. E se a pessoa não quer comprar pelo Instagram? Ela quer ver mais coisas. Como é que funciona? Olha que lindo esse aqui. As clientes aqui de Porto Alegre a gente faz visitas. Tá. A domicílio. Então a gente leva as peças, mostra mais ou menos o tamanho, as cores de interesse. E daí a gente leva pra elas. Olha que lindo esse aqui. Esse aqui é a tendência do strap, né? Um strap removível também. Então na hora do sol dá pra esconder. Se quiser tirar pra não marcar. Ele tem o bojo removível. Bárbaro. E ele tem também renda aplicada e as franjas. Não tem renda de mover. Vocês tem também as caídas de praia. Também que a gente vai mostrar no próximo programa. Esse aqui é a tendência do empinabumbum. Então a gente chama o empinabumbum ou o coração. Então ele dá um volume bem legal. Tá bárbaro. E qual é a mais ou menos a faixa etária da Sexy 28? Eu acho que é qualquer mulher, né? É, qualquer mulher. Mas a gente trabalha mais dos 28 aos 56 anos. Olha aqui, gente. Esse aqui é o mais pedido. Tá lindo esse aqui. Recebemos agora 10 na sexta-feira e não temos mais. Ó. Né? Então esse aí. Esse é o único que a gente trouxe pra cá pra conseguir mostrar. Me diz uma coisa, Nath. Vamos sentar. A Nath vai estar aqui toda semana pra mostrar as novidades da Sexy 28. O que mais que tem? Camisolas, conjuntinhos de... Langerrinhas, conjuntinhos, hobbies, toda a parte de meias, meias trabalhadas, cosméticos. Tudo aquilo que a gente ama, né? Sim, tem bastante coisa. E ela vai estar aqui toda semana pra dar essas dicas pra vocês. E acompanhe no Instagram, Sexy 28, todas as novidades. Liguem, comprem e a Nath vai até você. É isso aí, Nath. É isso aí, obrigada. Semana que vem, então, tem mais Sexy 28 aqui no Agenda Feminíssima. Até semana que vem.